E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, nós vamos invadir aquele evento novo lá, vamos com tudo pra cima dele lá, o evento do contrabandista e vamos ver galera, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí, olha como eu estou indo, estou indo fortemente armado, estou levando aquelas roupas, ali ó, pra poder equipar lá o boot que tem lá, vou dar uma arma pra ele também, estou levando rolamento, parafuso e afiação né, pra poder ativar aquela torreta lá e vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui, vamos botar aqui um dirigir aqui, beleza, umas paradas ali, depois que a gente equipar lá vai sobrar um espaço ali, estou levando água pra gente não ficar com sede, eu estive assistindo uns vídeos aí, então a gente vai com tudo pra gente massacrar de boa cara, de boa, tomara que essa arma dê, tomara que dê né, vamos ver, que eu vi que o primeiro e o segundo evento ali é top ó, evento do vendedor, ó, vai ter vídeo top de vendedor hein galera, vamos ver quantos minutos, 13 minutos, vamos ver se vai dar tempo aí galera, vamos botar um correio aqui galera, vamos lá, galera, antes da gente começar a nossa destruição aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição sua, que não é inscrito ainda, marcar aquele sininho pra receber todas as notificações, porque o YouTube às vezes não notifica, beleza? E eu posto 2 a 3 vídeos todo dia no canal, então brota aí se você não receber notificação, e dá um pulo lá no canal novo lá né galera, dá essa moral aí, o link vai estar na descrição, conta com o seu apoio no canal novo também, vamos lá, vamos com tudo que, aqui a gente não pode perder tempo né galera, o tempo aqui é precioso né, então vamos lá, vamos com tudo aqui, beleza, chegamos com a nossa motoca aí galera, brevemente nós vamos pintar nossa moto aí, olha isso, tem umas paradinhas de fruto aqui ó, depois a gente quiser pegar né, vamos lá, caraca, olha isso, aqui perde sangue hein, chega ali perde sangue Vamos lá, nossa mão aqui tá bonita aqui ó, tem uns caixotes 3, 2 e 1, beleza, essa torreta aqui é nossa amiga, pô tem um geradorzinho aqui hein galera, esse gerador aqui a gente podia pegar ele né, quem sabe a gente pegava ele aqui ó, beleza, vamos ver o que a gente faz aqui com esse candango aqui, vamos botar uma, opa não, usa equipamento de defesa ou armas de medicamento, ué, o que que não tá aqui, ah beleza, beleza, vamos equipar aqui, show de bola, hehehehe, A bota aqui, beleza, show, ah tá, entendi galera, entendi, é aqui ó, ó, o bichinho tá blindado galera, o bichinho tá blindado, vai ajudar a massacrar geral mesmo, então vamos lá, agora o que a gente vai fazer aqui ó, vamos equipar a torreta né galera, vamos equipar a torreta aí ó, reparei ela, tá sinistra, agora vamos aqui ó, no primeiro evento aqui galera, vamos pro primeiro evento aqui ó, veremos como se sai neste nisto né galera, defenda acampamento enquanto eu faço os meus negócios e você terá sua parte, sua recompensa né galera, vamos lá, vamos clicar aqui ó, Eu não sei se eu vou deixar essa arma com esse candango agora não hein galera, eu não sei, ah, vamos deixar essa arma agora, vamos lá, vamos deixar essa arma agora aqui, beleza, show, ele tá indo lá galera ó, ele tá indo lá, show, vamos lá ver o que ele tá fazendo ali ó, haha, moleque, aí sim, beleza, show, dá pra tirar um printzinho ali ó, tá chegando geral ali ó, vamos lá, vamos matar todo mundo ó, beleza, show, já sapecamos geral, Ih, haha, ele fica de costas, aí a dupla aqui tá insana galera, a dupla aqui tá insana, beleza, show, vamos, 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 deixa eu chegar aqui pra ver o que ele faz, fala, ih, moleque, ele atira devagarinho rapaz, o bichinho é carne de pescoço, vamos ver aí como é que tá aí o andamento aí, beleza, vamos rápido aí parceiro, porra, se ele deser essa daí, vamos lá, ih, a torreta também pega hein galera, a torreta também pega, show, sapeca tudo aí, vamos deixar pra ele, a torreta também pega aí, o bom vai ser isso né, que a torreta também pega, quem passar pra torreta lá já era, entendeu, o problema galera é que ele fica muito aqui ó, ele fica muito aqui assim, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que tá aqui galera, vamos ver como é que tá aqui ó, falta pouco aí ó, ó, beleza, a torreta também, caraca, a torreta é sinistra mano, vamos lá, vamos lá que não vamos deixar passar nada aqui, ó, os copos some galera, porra, ficou zoado o jogo hein, porra, se ficar, se for assim no, se ficar assim também na floresta, essas paradas eu não reparei cara, porra, mas se o corpo some vai ficar zoado, porra, ficava top cara, com, com o corpo ferrado galera, vamos lá, vamos ver, quando chega ali ó, abriu ali galera, show, vamos ver ó, vamos lá, vamos pegar aqui na torreta aqui ó, show, não deixa pegar na torreta não, beleza, caiu aí ó, beleza, ele tá matando todo mundo ali, show de bola, beleza, caiu na torreta, o corpo morreu aí ó, show, vamos ver como é que ele tá aqui ó, tá blindado ainda galera, tá blindado, beleza, vamos ver o candango aqui, vamos ver o que tem aqui nesse baú aqui, nesse container galera, olha isso, hahaha, moleque, aí sim galera, aí sim, show de bola, vamos ver o que a gente pega aqui hein galera, vamos ver o que a gente pega aqui depois, vamos lá, vamos lá, agora vamos pro evento 2 hein galera, vamos pro evento 2 aqui, vai ser mais difícil, vamos botar concluir aqui, beleza galera, vamos botar concluir aqui, cadê, opa, agora é só esperar né galera, agora é só esperar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ver se vem a horda aqui ó, tá vindo, beleza, show filhão, vai lá filhão, mete o pé lá parceiro, aceitar, beleza, show, aceitei, aí ele foi, ele foi, vamos ver o que ele vai fazer aqui, vamos ficar do ladinho aqui ó galera, vamos ficar do ladinho aqui, enquanto o nosso camarada mata lá, beleza, show, show de bola, beleza, show, isso aí galera, isso aí ó, sapeca todo mundo, sapeca todo mundo, a minha pode acabar dele não, hehehehehe, bora camarada, tá muito devagar aí rapá, galera, o evento é sinistro, olha aí, cap, você tá de parabéns cara, muito top mesmo, pegamos o gordão aqui ó, torreta sapecou ele bonito também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pro filho aqui ó galera, não deu um toque na nossa armadura galera, não deu um toque, beleza, demora mesmo ali hein galera, demora mesmo, então tá maneiro, vamos lá, vamos ver se tá vindo mais, mais um dia ali ó, paraca vem torreta, vem tudo galera, vem tudo aqui ó, a gente sapeca geralmente, beleza, show, vamos lá, daqui a pouco a gente vai ter que equipar a nossa, nossa arma contra a parada hein, vamos lá, vamos ver como é que tá aí ó, beleza, show, ih, tá tranquilo galera, tá de boa, pelo menos essa partezinha aí tá de boa, ó os gordão, as torreta, eles querem, eles querem destruir a torreta galera, eles querem destruir a torreta, beleza, vamos lá, sapeca tudo, não pode destruir a torreta cara, a torreta é a nossa, nossa salvação aqui ó, vamos ver esse candango aqui como é que tá, tá bem de arma, tá bem de arma ainda, depois a gente pega a equipa ele com outra, tá aí ó, beleza, tá com a gente, tem até os coxos ali ó, beleza, show, pega ele ali ó, não pode deixar não galera, eles tão passando direto ali pra torreta ali, se destruindo pra torreta aí galera, e agora que rapata, aí, tô sentindo uma parada sinistra aqui hein galera, vai acabar aí, será? vamos lá, vamos lá, beleza, show, vamos ver, vamos ver se tem mais zumbi pra chegar aqui né, porque aqui a gente não pode dar mole não né galera, vamos comer uma paradinha aqui, vamos usar uma paradinha aqui, vamos ver como é que tá o nosso camarada aqui ó, vamos trocar, vamos trocar, vamos botar uma AK-47 aqui pra ele aqui, pra gente não perder essa arma aqui igual eu perdi a outra né galera, beleza ó, ó, show, a torreta, a torreta, o que que acontece com a torreta? não, peraí, peraí, quero ver aquele baú lá primeiro lá hein galera, vamos ver aquele caixote lá, aquele container lá, opa, caraca galera, tô curtindo hein, tô curtindo, se tinha fiação ali, vamos ver se tinha fiação aqui, não tinha não, a torreta a gente tinha que trazer de casa mesmo, beleza, a gente tinha que trazer de casa mesmo, vamos lá, vamos ver aqui ó, tá bem equipado, porra, o cara nem danificou a armadura igual eu, tá bonito na fita, vamos ver aqui, vamos concluir aqui, beleza, concluímos, vamos lá, vamos ver aqui hein galera, vamos ver aqui, show, tem a nossa motoca aqui, tá, tem a nossa motoca aqui, beleza, por que que não, ah tá, beleza, tem que marcar aqui ó galera, marcar e aceitar a tarefa, essa daqui vai ser difícil hein galera, essa vai ser difícil, a gente não pode dar mole, entendeu, ó lá, tá vendo ali ó galera ó, ó, beleza, show de bola, olha isso ó, tá vindo a horda, então vamos lá, tá vindo a horda lá, beleza, show, vamos torreta, vamos torreta, eles querem passar pra torreta galera, eu não sei por que, eles querem passar pra torreta, isso mesmo, isso que tá acontecendo, eles querem passar pra torreta, só que aqui nós não vamos deixar não galera, não vamos deixar não, vamos ver como é que tá aqui agora, falta pouco hein galera, falta pouco, olha isso ó, 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 ele tá batendo na gente gordão, beleza, show, caraca, gasta muita arma galera, gasta muita arma, da próxima vez eu não vou equipar esse, esse boot aqui não hein galera, não vou equipar esse boot não, beleza, falta muito aqui cara, que isso, vamos lá, tem mais aqui ó, beleza, show de bola, ah moleque, aí sim, pega ele, pega ele, beleza, caiu ali ó, dá pra trocar minha arma hein galera, vou trocar minha arma logo, porque senão vai acabar hein, beleza, ah moleque, caraca, falta coisa pra caraca malandro, falta coisa pra caraca, beleza, vamos pegar tudo que tem direito aqui ó, rapaz tem que vir muito armado galera, muito bem armado aqui, que essa, esse terceiro contém aqui a carne de pescoço hein galera, vamos ver aqui o camarada aqui ó, ih, tá bem na fita, eu que tô gastando mais munição que ele, vamos ver aqui hein, beleza, show, ih, moleque, vai passar não, não vai passar, vai cair aqui antes, olha isso galera, olha isso, que isso, cara, gastar muita arma galera, essas invasões no bunker aí, as caixinhas de ajuda, ajuda demais cara, ajuda demais mesmo, vamos lá, vamos usar aqui, ficar full aqui, beleza, ih moleque, olha isso, pega eles, caraca, só vou rodar um sininho aqui galera, que malandro, vou trocar aqui a arma aqui hein galera, ó galera, eu vim com a quantidade de arma certa hein, que ia dar ruim hein, ia dar ruim mesmo ó, 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 olha isso, caraca malandro, aqui é a fortaleza malandro, ih, 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 pega aí ó, pega o gordão lá aí, rapaz tem que passar pra lá malandro, vamos comer aqui galera, vamos comer aqui, que a parada ali, tá, tá demorando ali galera, tá demorando ali ó, porra, vai vir mais horda aqui ó, vamos lá, vamos com tudo aqui hein galera, vamos com tudo aqui ó, ih moleque, aí sim, rapaz, eles estão vindo tudo em cima de mim aqui galera, vamos lá, vamos lá, pega ali ó, show, rapaz, vou comer uma parada dessa daqui, ficar full aqui, beleza, e agora? Falta pouco hein galera, falta pouco, beleza, show, conseguimos aqui ó, vamos ver aqui ó, vamos lá, vamos lá fora lá, vamos lá fora, vamos dar uma olhada lá, tá, vamos ao redor, beleza, o telefone tocou, sempre toca na hora que eu tô gravando, impressionante, é, é, deixa eu desligar ele aqui cara, deixa eu desligar ele aqui, porque senão ele vai tocar de novo, beleza, vamos lá, vamos dar a volta aqui ó, vamos dar a volta aqui pra gente ver se a gente consegue alguma coisa aqui, pera aí, vamos ver aqui ó, não tem nada aqui, não sei né, tem que dar uma volta aqui pra ver qual é né, pera aí, pera aí, vamos lá, caraca, árvore pra caraca galera, olha isso, dá pra dar uma farmada maneira aqui hein, dá pra dar uma farmada maneira aqui, tem uma paradinha ali mandando a gente pra lá, beleza, vamos lá, vamos pro tudo, será que nós concluímos galera, acho que concluímos hein, vamos ver hein, vamos ver aqui se concluímos mesmo, beleza, cara, vamos pegar nossas paradas aqui de volta aqui, depois eu pego, vamos ver se concluímos mesmo, vai que não concluiu droga nenhuma galera, vai que não concluiu droga nenhuma aqui ó, beleza, opa, missão concluída, pera aí, deixa eu ver na torreta aqui, que a gente pega, não tem nada na torreta, beleza, vamos lá, vamos lá no container lá, vamos abrir esse container, porra galera, veio uma 12, uma arma de fogo, veio um rachacuca, e aqui veio, galera, não, na moral, eu estou achando que não vale a pena, eu estou achando que não vale a pena, vamos pegar aqui o, as paradas do candango lá, vamos pegar de volta né, só te emprestei parceiro, vamos ver aqui ó, missão concluída aí ó, é um prazer trabalhar com você, pegue tudo que for seu, cara, não curti galera, não curti mesmo, sinceramente eu não curti, olha isso, pô, na moral, avacalhou, gastei muito recurso aqui, muita arma, olha quanta arma eu gastei, uma, ó, uma, duas, três, a que eu estou usando ó, ó, quatro, entendeu, gastei quatro, cinco armas aqui nessa brincadeira galera, cinco armas, não curti, não valeu a pena, Kéfer, está de mendingaria, está de mendingaria, tem que fazer uma parada top, beleza, tem que fazer uma parada top aí, vamos fazer uma parada top, uma parada decente aí para a galera, beleza, porque do jeito que foi, foi ridículo, você gasta muita coisa cara, muita coisa mesmo, vamos botar aqui, vamos equipar aqui, beleza, show, vamos jogar para cá, vou até esse rachacuca para cá, tinta, beleza, show, tinta, tinta está bom né galera, tinta, vamos ver que aqui tem tinta também cara, pô cara, impressionante aí, chateadão, chateadão mesmo, eu gastei muita coisa aqui e não veio coisa boa, vamos beber essa água aqui ó, vamos pegar, vamos colocar essa parada aqui, beleza, isso aqui é importante para a gente, vamos dar uma mijada aqui no contêiner vermelho que o tubarão ficou bolado, contrabandista safado rapaz, só item muquirana, beleza, vamos ver aqui que a gente consegue pegar aqui, se dá para repetir ali, beleza, placa não tem, placa de alumínio não tem, vamos lá, aqui ó, essa aqui beleza, show de bola, o baúzinho ali galera, agora uma pergunta, tem bastante tinta, tinta é bom ó, galera, uma pergunta, será que se eu for lá em casa descarregar essas paradas aqui e voltar, as paradas estão aqui, essa é a grande pergunta galera, essa é a grande pergunta aí, mas vamos fazer um teste, vamos ter que fazer um teste aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, entendeu, deixa no comentário que vocês acharam aí, acharam se vale a pena ou não, eu sinceramente achei que não vale a pena, que eu gastei muita arma para pouca coisa, mas o evento é maneiro, é interessante, gostei, muito show mesmo, você tem que ter uma parada ali ó, olha isso, show de bola, mas tá maneiro galera, espero que tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, foi!